... de Walter Lima. Amigos e parentes chegam ao local da chacina horas depois da polícia encontrar os corpos. Alguns ainda estavam acordoados. Uma amiga reconhece um dos corpos e se desespera. Os cinco corpos foram encontrados por moradores do bairro de Valéria no início da manhã. O helicóptero da Record foi o primeiro a mostrar o local do crime. Três vítimas eram mulheres. Quatro corpos estavam amarrados. Enquanto os curiosos se aproximam do local, este homem, que desembarca de um táxi, começa a pedir que as pessoas se afastem, como se soubesse quem eram as vítimas. Durante o levantamento feito pelos peritos, detalhes assustadores da ação dos bandidos. Os cinco corpos foram abandonados no local. Segundo a polícia, os jovens, com idades entre 18 e 28 anos, foram submetidos a uma demorada sessão de tortura antes da execução. Todos tinham sinais de espancamento. Alguns tiveram pernas e braços fraturados com tiros, além de queimaduras. Em uma das mulheres, a polícia encontrou indícios de envolvimento com o tráfico de drogas. Um dos corpos aí do sexo feminino estava com drogas no sutiã. A polícia identificou os dois homens. Deilton e Tiago dos Santos seriam irmãos e estariam ligados à venda de drogas em Mata de São João, município que fica a 65 quilômetros de Salvador. Essas vítimas se mudaram da residência, que estavam sendo ameaçados, e foram morar em outro local. O local onde aconteceu a chacina faz parte de uma extensa área onde há ocorrência deste e de outros tipos de crime. A grande quantidade de pontos desertos e de fábricas em ruínas favorece a ação dos criminosos. Uma sensação de insegurança que incomoda os moradores da região. A chacina de Valéria é a terceira este ano na capital baiana. Em janeiro, quatro moradores do bairro de Cajazeiras 8 foram assassinados por traficantes rivais em uma disputa por pontos de venda de drogas. Pelo mesmo motivo, outros cinco jovens foram mortos em Beco da região da Avenida Peixe, no bairro da Caixa d'Água. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, desde o início do ano até agora, 417 pessoas morreram de forma violenta em Salvador e na região metropolitana. De acordo com o mapa da violência, a capital baiana é a campeã em mortes por armas de fogo. A maioria desses crimes está ligada a um envolvimento com o tráfico de drogas. Agora à tarde, os policiais localizaram dois barracos na região da Lagoa da Paixão, no subúrbio ferroviário, onde os jovens teriam sido executados. No local havia cartuchos de pistolas, cordas, lonas e sacos plásticos, semelhantes aos materiais encontrados junto aos corpos das vítimas da chacina. Um suspeito de envolvimento foi conduzido à delegacia de homicídios. Entre as vítimas identificadas estão Tiago Batista dos Santos, apontado como líder do tráfico de drogas em Mata de São João, e Deilton da Silva Santos, que também tinha passagem por tráfico.